Olá, pessoal! Neste trimestre nós vamos aprender sobre as diferentes representações de toys e jogos na arte. E o nosso primeiro artista é um artista nascido em Rio de Janeiro, Ivan Cruz. Ele acreditou que crianças que não jogam não estão felizes. E eu acho que ele foi certo. Então, ele decidiu criar uma exibição sobre toys e jogos que ele usou para jogar quando ele era criança. Aqui são alguns exemplos. E hoje, nós vamos focar nesta pintura. E guess o que nós vamos fazer? A paper airplane. Vamos começar! Então, para fazer a airplane, nós vamos precisar de papel. O primeiro passo? O primeiro passo é que precisamos fazer esta pintura no meio. Apeça os correntes estão em um outro lado. Apeça a papel e depois pressa a outra parte. Apeça a papel e depois abrir. Apeça a papel e depois abrir. Agora, você pode ver a primeira parte? Ok. Então, esta parte do papel vai chegar no topo de esta pintura. Apeça. E a mesma coisa para o outro lado, essa parte do papel vai vir aqui, e depois pressa o papel. Great, agora, o endo do papel tem que tocar o outro lado do papel, aqui. Hold, e depois pressa o outro lado. Pressa o papel muito bem, great. Agora, vamos repetir o processo. Essa parte do papel tem que vir no meio do lado. Então, vamos lá, e depois posta o papel aqui, fazendo um quadro. E, novamente, temos essa parte do papel, essa parte do papel vai vir no meio do lado. E depois pressa o papel novamente. Great. Agora, o que você vai fazer? Você pode ver que tem um pequeno triângulo aqui? Esse triângulo vai vir no meio. Esse triângulo vai vir no meio do lado. Great. Great. Now, we are going to fold the paper in the middle. Press it. Now, our airplane is almost done. Now, this part has to come to the middle line. So, we turn the paper, so we turn the paper, and then put the paper like this. Press it well. Great. That's one side, and then at the other side. We do exactly the same thing. This part has to come to the middle. Now, it's not the middle anymore. It's the end of the paper here. So, let's fold. So, let's fold. Then press the paper. If you don't want to press too much with your fingers, you can get a pencil and then press with a pencil. But it's important that you press really well. Okay. Now, we lift these two parts up. Then our airplane is done. So, now that our airplane is done, you can find a target and try hitting it with your plane. And then we are going to have to do that. So, then we can go to the middle line. Okay, so that's when I let the airplane. I'm going to make some ice cream. I'll bring you in until the plate. It's perfect. Yeah, it's perfect.